Música Olá meus amigos, tudo bem? Vocês devem estar pensando o seguinte, por que o Leandro não enviou a lição antes? Vejam queridos, eu passei aqui por um momento atípico, mas nada de grave, tudo solucionável, então o que eu decidi fazer? Essas primeiras lições, que seriam de sábado e domingo, eu vou gravar para vocês em segunda, vou apresentar para vocês em vídeo, ok? E as próximas lições voltarei a gravar em áudio, para que vocês não fiquem sem o estudo da nossa lição. Para quem não conhece, nós fazemos uso da lição da Escola Sabatina, que é um guia de estudos, seria como se fosse a lição da Escola Dominical, dos nossos irmãos evangélicos. E o tema desse trimestre é sobre educação. E a lição de número 2 é sobre família. Como que a lição começa nos apresentando esse tema tão importante? Eu vou ler para você Provérbios, capítulo 1, verso 8, que diz assim, Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Aqui nós vemos que o segredo da felicidade é ouvirmos os conselhos do pai e as instruções da mãe. De acordo com a Bíblia, Deus colocou os nossos pais como responsáveis por nós que pertencemos a Deus. E os pais precisam ser os primeiros educadores dos filhos. Se você parar para analisar, você verá que o Jardim do Éden foi a primeira escola de Deus. Adão e Eva eram filhos de Deus, Deus era o pai e, consequentemente, era o professor que ensinava a eles todas as coisas. O ensinamento era transmitido de forma oral, porque a mente humana não precisava da escrita para guardar dados. Veja como era a nossa capacidade mental. Então, oralmente, os ensinamentos eram transmitidos, era-se gravado com muito mais facilidade e, depois, com a degeneração da nossa mente, em decorrência do pecado, surgiu a necessidade da escrita. E, obviamente, que depois Deus se utilizou dos escritos, dos pergaminhos das escrituras, a lei de Moisés e os profetas, do Antigo Testamento, que estavam disponíveis para as famílias aprenderem e levarem esse ensino para os seus filhos. Ou seja, a educação, no contexto israelita, ela ocorria principalmente nos lares e na primeira infância. E, nessa semana, nós vamos ver como que isso era feito, como que isso acontecia. E isso vai dar insights muito importantes para você, de repente, fazer algumas mudanças na forma como você está educando os seus filhos. Quando estudamos aqui a parte de domingo da lição, tem uma declaração muito bonita e importante no livro Educação, página 33, que diz o seguinte. O método de educação estabelecido no Éden era centralizado na família. Adão era filho de Deus, Lucas 3, 38, que eu mencionei há pouco, e era de seu pai que os filhos do Altíssimo recebiam instrução. Tinham, no mais estrito sentido, uma escola familiar. Isso nos mostra que a primeira escola dos nossos filhos tem que ser a família. Se na família eles não aprendem a serem úteis para a sociedade, as primeiras lições de amor, as lições de convivência social, de respeito às autoridades, de respeito a Deus, não será na escola que ele vai aprender isso. Nós temos como pais que termos em mente uma coisa. Deus usa os professores, Deus usa especialmente professores cristãos para guiar nossos filhos. Mas o professor não substitui a função do pai, a função da mãe. Então o que a lição quer nos passar nesta semana é que se o Jardim do Éden era a escola modelo de Deus, a sua e a minha casa devem ser uma escola modelo também. Devemos, mesmo enviando nossos filhos para a escola, para o ensino secular, devemos ministrar aos nossos filhos um ensino religioso sólido, ensiná-los a fazerem tarefas, a empreenderem, a lidarem com dinheiro, a administrarem os próprios sentimentos. Tudo isso é feito em casa. E se esse plano de Deus fosse seguido, a nossa sociedade seria outra. Então a lição desta semana nos convida a sermos pais educadores, para que possamos preservar no coração dos filhos a palavra de Deus e, obviamente, os seus princípios. Quando estudamos a lição de segunda-feira, nós aprendemos alguns aspectos muito importantes da infância de Cristo e que podem nos ajudar na educação dos nossos filhos. Vou ler aqui para você alguns textos que deveríamos atentar para eles. O primeiro texto que eu vou ler se encontra em Lucas 1, 42 e em diante. Existem alguns aspectos da infância de Cristo que nos mostram a forma como ele foi criado e educado e que podem e devem servir de base para você e para mim também educarmos os nossos filhos. Em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 49, nós podemos perceber alguns detalhes da educação do menino de Jesus que são muito importantes e que darão insights para você educarmos os nossos filhos. Vamos ler o texto? Lucas 2, 49 e em diante. Cristo estava falando quando ele estava no templo com 12 anos na presença de Deus Pai. Ou seja, Cristo tinha uma educação religiosa muito bem sólida. Verso 51, depois ele desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Cristo tinha uma educação religiosa sólida e era submisso aos pais. E aí, verso 52, Jesus progredia em sabedoria e em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Você percebe o quanto a educação do menino de Jesus era completa? Primeiro, ele tinha uma vida espiritual muito desenvolvida. Ele já sabia que era o Messias, ele já sabia porque estava neste mundo e ele já sabia a quem ele adorava. Ele conhecia o Deus a quem ele adorava. Então, Cristo teve uma educação religiosa sólida por parte da sua mãe Maria e de seu pai José. Em segundo, Jesus aprendeu a ser submisso aos pais. Cristo não desrespeitava os pais. Cristo obedecia aos seus pais. E em terceiro, Jesus não parava de crescer. Diz o verso 52 que ele progredia em sabedoria e em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Cristo se desenvolvia diante de Deus, diante dos homens. Ou seja, a educação de Cristo proveu a ele a oportunidade de se desenvolver em todas as áreas da vida dele. E esta é a verdadeira educação. A verdadeira educação não envolve simplesmente encher a nossa mente de conceitos e de ideias. A verdadeira educação envolve trabalhar todos os aspectos do nosso ser para que possamos, ao longo da nossa vida, ir sermos recriados à imagem e semelhança de Deus. Algo que se completará, obviamente, na glorificação. Eu espero, então, que estas primeiras lições tenham sido úteis para você. Amanhã nós vamos estudar, na lição de terça-feira, sobre a comunicação. Como que deve-se comunicar devidamente o conceito, uma verdade, uma opinião a um filho, a um aluno. E nós vamos continuar, então, este estudo sobre família. Ok? Lembrando que o plano de Deus é que a família seja a nossa primeira escola, assim como o Éden foi a primeira escola de Adão e Eva, onde eles aprendiam diretamente com o próprio pai, que é Deus. Tá bom? Que Deus abençoe a você. Um abraço. E antes que eu me esqueça, vá até a descrição do áudio e se matricule no grupo do WhatsApp em que nós vamos fazer um lançamento. Na verdade, vamos fazer primeiro uma jornada sobre a adolescência e depois o lançamento de um material sobre a adolescência que vai revolucionar a vida sua e do seu filho. Vai lhe ajudar e muito na educação do seu filho pré-adolescente e adolescente. Então, se você tem interesse em participar tanto da jornada sobre a adolescência quanto do curso que eu vou lançar depois, seria muito importante você estar neste grupo, para você não perder a condição única e exclusiva que eu vou fazer só para quem estiver em um dos grupos do WhatsApp. Não perca essa oportunidade, aproveite, porque muita coisa boa vem por aí. Que a graça de Cristo abençoe a você, abençoe o seu lar, abençoe os seus filhos e que este conhecimento que vamos adquirir na jornada de adolescência, do dia 12 ao dia 14, às 20 horas, sejam grandes bênçãos na sua vida. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.